Salve rapaziada, vamos pra mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo. Puta, agora eu percebi que eu tô de... Porra, eu tô de verde, cara. Dá azar gravar de verde antes de jogar contra um time verde. Bom, não tem jeito. Vambora. Seguinte, rapaziada, a relação do Botafogo. E a gente vai pegar aqui algumas novidades. Alguns jogadores que já apareceram na lista. Que podem até aparecer na equipe titular. Tá bom? Acho que é importante a gente ressaltar isso. Tô soltando esse vídeo aqui pouco antes desse jogo do Brasil. Que a gente vai ficar bem pegado com seleção hoje nos perfis lá do TikTok e tal. Então, muito provavelmente a gente só vai ter esse momento aqui até de madrugada. Pra falar sobre o Botafogo. E muita coisa tá surgindo, né? A convenção que o Botafogo tá participando lá junto com o Sevilha, da Espanha, né? Tem um monte de coisa aí importante pra gente falar. Mas isso a gente deixa pro resumão. Agora a gente vai falar aqui um pouco da relação do Botafogo, tá? A gente pode até falar um pouquinho... Cara, sobre o time do Goiás. Você quer saber sobre o time do Goiás que joga, né? O Goiás não vai ter o Pedro Raul, não vai ter o Vinícius. Mas vai ter o Dada Belmonte parcialmente recuperado aí de lesão. Ele também tava suspenso. A gente fala muito sobre isso na live, tá bom? Na live de hoje, de manhã, a gente fala muito sobre isso. A gente vai falar um pouco sobre isso no resumão também, tá bom? Agora a gente vai focar aqui um pouco na relação. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho. Se inscreve mesmo, tá? Se inscreva aqui no canal. E compartilha esse vídeo pra geral, pra você entender tudo que tá rolando aqui na relação do Botafogo. Jogadores que estão dentro da relação. Jogadores que estão fora. Por que eles estão fora. E como esse time vai ser escalado. Tem novidade, tá? Tem coisas aí que eu realmente não sabia que podiam acontecer. Beleza? Então, vamos lá. Tá? Vamos trocar essa ideia. Primeiro de tudo, rapaziada. Eu quero falar aqui um pouco. Eu vou primeiro fazer... Falar, né? A listagem. Que vai viajar aí pra Goiânia junto com o grupo pra poder fazer esse jogo lá no Serrinha. Inclusive, uma situação um pouco chata porque, porra, o Botafogo trata tão bem os visitantes aqui e lá, na última vez, não pôde ir torcedor do Botafogo pro jogo. Dessa vez, 50 reais a meia, 100 reais a inteira. O torcedor do Botafogo tem sido muito maltratado pela diretoria do Goiás nos últimos anos. E trata muito bem os esmeraldinos quando o jogo é no Nilton Santos. Mas, enfim. Vamos lá, rapaziada. Lista dos relacionados. Vamos começar aqui com toda essa listagem. São jogadores que estão presentes aí nessa relação pra enfrentar a equipe do Goiás. Primeiro, vamos pras novidades. Tá bom? A gente tá falando aí do Rafael. De volta à relação. O Rafael está relacionado. Está aí nesse grupo aí que vai pro jogo. E isso é importante, né? Significa que ele já tá treinando em uma carga interessante já tem um tempo. Eu dizia, né? Nas últimas lives que eu achava improvável que ele começasse como titular. Vamos ver como é que vai ser a situação. Se ele começa já jogando. Se ele tá confiante pra começar jogando. Se quem joga é o Saravia. E a surpreendente novidade é o Jacob Montes. O americano Jacob Montes, né? Que tá pela primeira vez relacionado. Tá treinando com o grupo. E tá tendo oportunidade aí. Quem sabe de... Já vai ser relacionado de estar no banco. De estar presente junto com a delegação. E quem sabe de jogar. Eu não tenho nenhuma expectativa em relação a esse jogador. Não sei qual vai ser. Eu acho que é mais uma questão de intercâmbio, né? Mas, enfim. Se ele puder corresponder, agregar de alguma maneira. Eu não conheço o jogador. Então, não posso julgar. Vamos ver o que vai acontecer. Porque, realmente, é um jogador que ele fez toda a sua trajetória. Além do molembique no mercado colegial. Digamos assim. No futebol acadêmico dos Estados Unidos. E a gente tem também as ausências, pessoal. E algumas ausências, elas são importantes. Até pra gente mudar um pouco desse esboço do que a gente imaginava nesse time. A gente ia saber que o Lucas Fernandes não ia estar presente por conta da lesão muscular dele. Também não deve estar presente nem no jogo contra o Palmeiras. Aí a gente ia esboçava no meio campo com o Danilo, com o Tietê e com o Gabriel Pires. Mas aí o Danilo Barbosa também está machucado. O Danilo Barbosa está vivendo um pouco do problema que teve o Sauer. O Sauer é um cara que ele chegou, teve uma lesão, teve um problema. Tudo bem que o Danilo não teve que operar nada, né, cara? Mas o Danilo também está tendo esse problema de sequência. Ele não consegue ter uma sequência com a camisa do Botafogo. São oportunidades que surgem pra ele ser titular, pra ele abraçar a posição, pra ele começar jogando. E ele tem uma lesão, ele tem um desconforto, ele tem um problema. Tomara que ele consiga resolver isso pra que ele fique bem e possa atuar em breve aí pelo Botafogo do jeito que a gente precisa dele. A gente está precisando desse primeiro volante. Inclusive, é justamente por isso que eu não acho correto, eu não achei correta a forma que o Botafogo emprestou, por exemplo, o Oyama. Porque agora a gente não tem primeiro volante. Quem vai ter que fazer é o Tietê, que não é um primeiro volante. Foi justamente pra isso que o Botafogo contratou o Danilo Barbosa. Tá bom? Algumas possibilidades eu desenho aí. E obviamente a gente também não tem, a gente está falando aí desses três meio campistas. A gente está falando do Patrick, a gente está falando do Danilo e a gente está falando também, obviamente, do Lucas Fernandes. Além do Eduardo e do Gatito, que já eram desfalques, que a gente já sabia que aconteceriam. Tá legal? E como é que o Botafogo pode esboçar esse time pra entrar em campo? Tá bom? Lucas Ferre no gol, Saravia ou Rafael na direita, Zaga com Adrielson e Cuesta, Marçal na esquerda. Aí a gente quebra a cabeça pra montar esse meio campo. As possibilidades são o Tietê como primeiro volante, mais à frente podem ser Piazon, pode ser o Sauer, pode ser o Del Piage, tá legal? Junto com o Gabriel Pires, fazendo ali aquela dupla de médios, né? Eu honestamente, eu acho que não vai ser nenhuma dessas hipóteses, tá? Eu estou achando que vai ser, que ele vai mudar o esquema, tá bom? Até porque a gente está perdendo muitas peças ali no meio campo e vai haver uma mudança de característica óbvia. São três peças a menos no meio campo, isso contando com o Patrick de Paula que já está fora há um tempo. Outro jogador que está recuperado, mas não está na relação ainda, daqui a pouco eu falo dos jogadores que já estão recuperados, que estão treinando normalmente e podem aparecer porventura numa outra lista de relacionados, tá? Naturalmente a gente imaginaria um ataque com o Jefinho ou o Vitor Sá de um lado, o Júnior Santos do outro e o Tiquinho mais à frente, tá bom? Dadas as circunstâncias, eu estou achando que ele vai colocar o Jefinho na esquerda, né? Que a gente pode ter uma dupla de volantes ali, uma dupla de meio campistas, pode ser Tietê e Gabriel, tá? E quatro atacantes na teoria, na prática, a gente vai ter um deles recompondo muito, que eu acho que pode ser o Vitor Sá. Fazendo a recomposição e ajudando ele do lado direito. Jefinho pelo lado esquerdo, dando profundidade e indo para um contra um, vai ser o lado mais agressivo do Botafogo. E no meio campo, a gente vai ter esse buraco com o Júnior Santos jogando com liberdade, tá? O Júnior Santos e o Vitor Sá alternando bastante com o Tiquinho, perdão, de referência. Eu acho que o que pode acontecer, o que eu projeto na minha cabeça, assim, tentando montar algumas situações diferentes, tá? Pô, Bruno, mas tu acha que isso é o ideal? Não sei. Eu tô achando que é o que pode acontecer, tentando pensar um pouco com a cabeça do Luiz Castro, como que ele joga, como é que ele atua e analisando os desfalques, né? Porque quando a gente fez a projeção ontem, anteontem, no fim de semana, a gente não imaginava que todos esses desfalques iam aparecer. Lucas, Danilo, o Patrick de Paula não ia voltar, né? Tem a situação do Eduardo, né? Enfim, são muitos desfalques e a gente tem que analisar, levar em conta todas essas considerações. Fechou, rapaziada? Lembrando que o Patrick de Paula, ele já tá recuperado, né? Mas ele tava com uma paralisia facial, então, muito por conta disso, não sei se em relação ao ritmo de jogo, né? Adaptação, readaptação física, ele ainda não tá em condições, né? De ajudar, de jogar, então ele não tá relacionado. Estão recuperados, rapaziada, Hugo, Rafael, Patrick de Paula, Joel Carli, Carlinhos, Belpiage. São jogadores que estão recuperados, alguns relacionados, outros não. Pela falta de espaço de levar todo mundo e também pela readaptação física, porém recuperados de lesão. Fechou? É isso, rapaziada. Quero saber o que vocês acham, como o Botafogo vai ser escalado pra esse jogo. E é isso. Tamo junto, um abraço. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho e fui. Lembrando que hoje à noite a gente vai ter o resumão, né? Pra gente poder resumir todas as notícias do Botafogo, a gente vai tentar sintetizar toda essa relação, entender quem joga e quem não joga, possível time do Botafogo, possível time do Goiás, também de maneira mais completa, arbitragem, pré-jogo, além de tudo que aconteceu no dia do Botafogo. Fique ligado que a gente vai trazer todas essas informações. Além disso, a gente também vai falar aí da live, a gente vai programar essa live que a gente vai fazer na manhã, 10 da quarta-feira, pra gente poder matar o conteúdo até o horário do jogo do Botafogo. Fechou? Tamo junto, forte abraço e valeu. Comente aqui qual seria o seu time titular. Fui! Fui!